Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui eu falo com vocês aí o Josimar Vamos aí hoje de The Last aí galera Parte 2, estão aí no PES 5 Então Convido vocês aí galera Quem for novo aí, se inscreva no canal, ative a notificação Para não perder Os próximos vídeos aí, quando postar Beleza? É a última live do ano aí Então, desejo vocês aí Um feliz ano novo pra todos aí galera Pra suas famílias Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí Valeu? Então vamos que vamos pra live Só aguardar um pouquinho aqui Salve aí galera Deixa eu só salvar aqui galera Salve aí Salve aí Amém. Agora vamos, hein? Fala, Fá. Um pouquinho, né? Um pouquinho, um pouquinho. E aí, tudo bem? Vamos lá. Vamos embora, hein? Um pouquinho, um pouquinho sumido, hein? É isso aí, que bom, hein? E aí, tá animado pra ano novo? Amanhã? Deixa o like aí, hein, galera? É a última live do ano, hein? Caraca, isso ia ficar loura? É, esse ano eu não pintei cabelo de louro, não. Tá caindo o cabelo. Pintei de preto. O jogo tá bonito, hein, garoto? Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Pintou quantas vezes? Depende de quantas vezes. Acho que eu tava começando a acreditar. Se pintar mais de três vezes... Essa história de cura. Não aguenta, não. Ou então eu só queria ajudar ela. A audiência. Deixa eu compartilhar a live aqui. Meu Deus. Doutor? O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? O som tá bom aí, o som? Salvei ela. Tá bonito aí no PS5, hein. Eu vou sair ainda. O que você fez? Ok. Certo. Caralho. Essa é... Essa é foda. É. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Fala, Juninho. Juninho? E aí, beleza? Tranquilo? Na paz? Não tá aberto, não? O botãozinho aí, compartilhar? É só compartilhar. Caraca, o jogo tá bonito, hein, meu irmão? Caraca, aí, ó. Ó. Olha o cenário, ó. Ó. Bora, que a câmera fica agarrando aqui, ó. Vai. O jogo tá bonito, hein, garoto? Olha lá, a cidade deles. Esse aí é o 2. Esse aí é o 2. Pô, tô querendo pegar o 1. O 1, versão do PS5. Mas por enquanto tá caro. Tá caro aí, não dá pra pegar ainda, não. Pô, esse jogo aqui é muito bom. Valeu, valeu, Juninho. Valeu. Brigadão aí. Brigadão aí, tamo junto. Oh, meu filho, pra lá. Valeu, brigadão aí. Ó o cavalinho, cavalinho. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo, se precisar. Te vejo depois. Caraca, ó, a iluminação, o gráfico tá bonito, né, irmão? Não sei, né? Eu tô vendo aqui pela televisão, né? Não sei aí no YouTube, né? É, ele aí, ó. É, ele aí, ó. Ah, levou o maior susto. Cacete. Cacete. Você quase me mata do coração. Eu tô aqui na porta. Cara, eu tô com problema no pescoço. Sujado. Não tô me dando muito. E aí? E aí? O que foi, Joe? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e como tá sendo prestativa. Que bom. É. Pô, se tu tiver aí, Juninho, esse jogo aí tá 50 reais na PSN, tá na promoção. E aí? O que é isso? É um violão, né? O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Beleza. Me promete que não vai rir. Pô, tô na expectativa da série, né? Na HBO. Deve ser da hora. Vai ser da hora, hein? Vou confiar em você. Deve ser da hora. Tchau. A música bonita, hein? Ele canta pra ela como se fosse a filha dele. Pô... Ele perdeu a filha, né? Aí ele... Tá aí. Tratá-la como filha dele. Não foi horrível. Por mim, tá valendo. Esse é seu. Não, não, não. Nem sei como tocar isso aí. Eu tinha que te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Você... Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? É. Porque é perda de tempo. Ah... Piada boba, hein? Essa é boba. Pois é. Boa noite. Pô, Diogo. Pô, no 3, vou sentir falta dele. Quando sair o 3, hein? É, garotão. Vamos que vamos. Se for novo aí, ó. Se inscreva no canal. Ativa a notificação aí, beleza? Coloca o sininho em todos. Vai ter mais live pela frente aí, galera. Vai ter mais live aí, hein? Ano que vem eu vou começar a comprar jogos, hein? Ano que vem... Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada para ela. Ano que vem vai ter Good Joy of War novo. Dead Space Remake. Resident Evil 4 Remake. A gente terminou mais uma semana e você está em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Ela se caguetou, mano. Ela se caguetou. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, vai ser um saco. Mas é meio esclarecido você ter feito isso. O japonesinho. Olha o cheirinho, cheirinho. Não tá ruim. Tá bem, né, Eve? Beleza. Ah... Claro. Eu vou... Rapidinho. Eu vou tirar aqui a arma infinita. Não vou jogar com a arma infinita, não. Vamos montar tudo. O Joe tá de pé? Que saco. Cala a boca. Eu já tava levantando. Tava sim. Pegou suas coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah... Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah... Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Pele. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Cadê a lealdade? Cadê a lealdade? Nossa, então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie. Tá de boa, né? Juro. Valeu. Galera, graças a Deus eu tinha vendido o PS5. Mas agora eu consegui, galera. Consegui de novo, galera. E esse aqui eu não vendo mais não, hein? Esse aqui eu vou ficar até o final da... Até o final da geração, hein? E aí, Jesse? O controle é bonito, hein? Aí, ó. Lindo o controle, ó. Quem é sonista aí, ó, se inscreva, hein? Quem é sonista aí, se inscreva no canal, hein? Quem é a Maria? Lá no esforço. Que é Playstation Wings. 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 Com licença. Ellie. Olha lá, vem cá. A Maria, a Maria tá velha aí, ó. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Certo. Certo, vem cá. Velho do caralho. Velho do caralho. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu fiz uns sanduíches. Tá. São de carro. Obrigada, sério. É... Bom, eu... Se cuida, tá? Velho deu mole, pô. Nem doeu, né? Que isso aí? Preconceituíches. Preconceituíches. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Preconceituíches. Quando você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Tenham cuidado. Sabe como tem muitos infectados e arrestados existentes? Claro. Eu ia conferir as trilhas do Riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do Riacho? Não muito. A criançinha bonitinha. Não. É. Tá. Tá. Então desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarepas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo. Ah, meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas muito tempo. Ah, cheio de vergonha. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas fases. Tá legal. É melhor a gente andar. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando. Levou um tecão, hein? Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram. É melhor correr, seus verdinhos. Puta merda. E protege. Vai, vai. Ué. Aí, caralho. Eu te peguei. Eu vou te pegar, pampinha. Toma, distraído. Toma. Quer mais? Ah, toma essa. Vamos lá. Toma só essa. Ah, pô. Essa não é de zero ali. Eu vou lá e vou te dar uma surra. É sério. Aí. Não é justo. Toma, seus piolhos. Tá desfeitos? Não. Não. Pegue ela. Não, não. Não, não. Não. Não vai ficar assim, hein? Agora, pegue ela, seus dentes. Beleza. Beleza, a gente tem trabalho pra fazer. Sumar. Cara. Acho que eu tava pedindo, né? Porra. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho Ele vai render o Joel e o To Ah, foi legal ele ter escalado a gente Você vai gostar da foto Bom dia, meninas Bom dia Oi, meninas Eu vou trazer ele Obrigada Pô, imagina esse D-Lash 2 aqui, hein Saindo para o PS5, hein Imagina o gráfico, hein Muito bem Olha isso aqui Valeu Vamos Isso Oi, Estrela Novos convidados aí, ó Seja muito bem-vinda aí ao canal, valeu Se gostarem aí, ó Se inscrevam aí Uma pra você E outra pra você Pode abrir Calma, garotada É isso Sabem o que fazer Façam suas rotas, marquem os registros Matem os infectados Se toparem com alguma coisa que não dão conta Voltem Fiquem ligadas É isso Podem ir Valeu, japa Agora é com a Hebe Maria Aí, ó É mulher bomba Fiquem ligadas Fiquem ligadas É isso Vou Estão atrás do Joel. E aí? Oi. Estava sonhando com o quê? Eu estava falando? Você estava arranjando os dentes de novo. Onde você estava? Pega essas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vamos embora, Hebe Camargo. É a Hebe Camargo. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. O que você está fazendo andando por aqui sem ninguém? Estou inquieto. Você também? Parece que quanto mais para o sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine? É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não. Acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Pula. É, vai terminar com a Mel. Vai terminar com a Mel. Ela gosta dele. Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Mel. Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar pra baixo. Oh, Ian. A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua boca? Abby, para de fletar. Olha lá, achou a cidade. É a que? É a cidade onde que o Joel tá. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha e confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçá-lo. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. A Mel tá grávida. Ah, agora ferrou ela. Ah. Tá bom. Agora. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal ouvir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. É, Bi. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer gosto. Aí. Não, não. Ela ficou bolada, hein? Te vejo no alojamento. O cara vai ser papai? Vamos embora. Vamos embora. O posto. Fica aqui perto. Engravidou a Mel. Merda. Caraca, bebeu mó tuxa. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Toma! Ai, pegou! Caralho, meu ombro! Caraca, gastei munição! Ah, vou zoar, galera! Vou botar tudo infinito lá, galera! Vamos zoar, vamos! Vamos embora! Vamos pra onde? Cadê? 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 Aqui, ó! Cadê? 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 Cad Desce o posto Beleza Tem que estar aqui perto Olha o infectado Pronto Não tem nada Caraca Só um murrão Quem viu Caraca Que seja aqui, por favor O templo está fechando Cadê a estrada? Pegada Mostros de cavalo Cadê a patrulha? Agora é parte da Ellen Ben Por aqui Atrás de você Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não Vocês ficaram tanto tempo juntos Olha, o Jesse é legal Eu adoro os pais dele Sempre vão ser família para mim Mas a gente só estava no automático Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas Sei lá Não me sentia Você nunca falou muito da Cat comigo É, porque Não tem muito do que falar Uau Hum Eu só Eu só Eu tinha a impressão de que você não gostava dela Eu não dou muita bola para ela Para o bem ou para o mal Tá legal Claro, ciumenta né Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem Que honrado da sua parte E eu acho que ela não te merecia Interessante Cala um pouco Beleza Beleza Pode amarrar a estrela aqui Aê Vai Aê Quer ver uma parada incrível? Vai apontar para a tua cara né Nada é tão incrível assim Fala sério Anda essa trouxa Vambora, vamos, 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 vamos. É por aqui. Caca da hora, hein? Olha a vista. Ó. É bem legal. Ali é a montanha do Canadá? É bem legal. Onde o registro, a patrulha? Vamos lá. Merda. Como é, rapidinho. Acho que aqui não precisa, não. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Eu quero estar viva com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Porra, com 70 anos, mano. Anota a patrulha do menino. Isso aqui era o quê? Eu deixei tudo aqui já, porque eu já gerei o game, galera. Aí eu liberei essas paradas. Sem sinal de infectados. Viva com 80 anos. Ou de não infectados, aliás. Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca só. Tô vendo umas lojas. Ah, perto do mercado? Não, a cidade é depois. Ali é a cidade. É a da Torrezona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Vamos voltar para os cabalos. Porra, bugou, hein? Cadê a minha arma? Fala aí. Você tá com a mesma roupa de homem? Mas tá limpa. Não vou jogar. É patrulha. Patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinho. Tá bonito, não é bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deve ser melhor morrer igual a Odin. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensasse. Se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu estou usando botas. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Pode ser tudo limpo. Mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. Essa é uma cenária atual. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda em perigo. Eu estava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Vocês estão de boa? Aham. Não, não. Cheio de neve. Caraca! Não precisar pra derrubar uma alça assim. Mais de uma. Cadê esses putos? Bora pro canal. Tchau. 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 Estão lá dentro, hein? Tchau. Cheguei. Foi. Já é. Se vai, a gente consegue dar pra até o segundo primeiro. Boa ideia. A gente tem que ir. Tchau. 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 Vamos embora. Tem mais não. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Cadê a Dino? Vem, Dino. Ali, me ajudou a subir? Quero dar uma olhada. Pode vir. Tem um buraco ali no telhado. Aqui. Tem um buraco ali no telhado. Obrigada. Está vendo? Está. Vamos descobrir como a gente entra. Aqui embaixo. Pegou? Caraca. Ali, está de boa? Estou. Foi só uma pancada. Quero que você morra de velhice, não infectada. Enche o sangue aí. Está tudo infinito. Fechou. Tranquilo. Não vou ali, não. Vou ali, não. Não vou ali, não. Achei umas peças boas. Beleza. Tem como chegar no telhado? Não sei, não. Tem como chegar no telhado. Por aqui. Entrei! Também. Quer procurar um acolhimento? Quer procurar um acolhimento? Quer procurar um acolhimento? Deixe. Beleza. Estou vendo esporos ali. Bota a máscara. Entendi. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na função. Hum. Que fofo. Que gracinha. Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Tá. Isso faz parte do mercado? Sei lá. Parece que estão me ensino. Vamos pro térreo. Deixa eu ver. 07. 20. E 13. Caralho. 9. 10. 10. 2. nerd. 對不起. 10. 10. Vamos pegar agora. Vamos tirar a infinita aí, vou... É por aqui, filho. Caraca! Caraca! Pegou! Caraca, eu me vi uma! Caraca! Caraca! Esses reguetas desgraçados me dão calafrio. Vamos lá ver se o resto do mercado está ali. E depois a gente vai daqui. Está falando a minha língua. Dina, me ajuda aqui. Estou indo. Vai, Dina. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ainda. Esqueci. Não tem nada não. Não tem nada não. Eu vou te fazer um presente. Beleza, eu quero. Pega aí. Está cheio. Valeu, valeu. Cheio de infectados aqui, hein? Vá me ver, vai me ver, mano. Cadê o outro? Tinha outra aqui. Tinha outra aqui. Tinha outra aqui. O que é que é que é o outro? Tinha uma aqui. Onde ele está? Vai, ele ali! Sobrou algum? Não. Tem umas vidas? Quem for novo aí, galera, se inscreva, beleza? Ativa o sininho aí, coloca todos. E seja bem-vindo ao canal, hein? Tem um cabo aqui! Peguei! Deve aumentar a gente. Vai! É, porra. Beleza. Aí vou eu. Sobe ali, ó. Sobe ali, ó. Vou pegar o cavalinho aí. Ah! Falta muito pro posto. É logo depois da próxima cidade. Tô na sua cola. Tô na sua cola. Tô na sua cola. Tá piorando. Acho melhor voltar? Dá pra enxergar nada, mano. Tamo forte chegando. De Verdade... Ela sumiu. Tendo... Tendo... Falta tudo! Tenda! Dá pra fora! Dina, cadê você? É ali! Ah, ainda bem. Bora, por aqui. Pra onde a gente tá indo? Só com o Pini. Entra logo. Vamos ver que tem alguma coisa aqui, né? Não tem nada. Deixa eu montar aqui. Fecha. O que tá rolando aqui? Todas essas coisas eletrônicas só podem ser do Eudine. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais ia mexer com essa merda. Eudine. Certeza que essa casa é do Eudine. Ele era vagalume? Ele serviu com o Tommy. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu o posto de controle na quarentena de Denver. Matou três soldados. E dois civis. Cacete. Ele também me contou. Que torturou um general da pedra. Contou. Mas sei lá. Não acredito que... Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui. E... Ele é capaz de coisa pior. Como assim? Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver depois do surto. Opa, esse texto. Maneira aí. Vai lá. Da hora, da hora, da hora. Da hora, da hora. Bora melhorar a arma. Para modificar a sua arma com isso. Ué. Profissional. É. Dá sim. Ah, oi. Ali, olha pro chão. Tem mais coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Aqui não. Vem. Vem. O que que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Porão do sexo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito solto. Caraca. É maconha. É um monte de maconha velha. Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Hum. Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Não consegue abrir, não. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Ah, tá. É. Aham. Pô. Caralho, é isso aí. Que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Ah. Tá bem cheiroso. Tá bem cheiroso. Bom. A gente vai ficar preso aqui, né? É. É. E olha que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá. Acho que sim. Indo de 1 a 10. Sendo que 1 é tipo bem bosta. E 10 é... Mudou a minha vida. Qual nota... Você dá pro nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? O que acontece? É, pra você dar a nota pro beijo. Dá nota, cara. Dá nota. Sei lá. Dá nota 6. Nota 6. Nossa. Um 6 arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas 6? Não. O que? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Vai rolar, hein? Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor você ser mais que 6. Ih, rapá. Foi que foi. 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 Nossa. Só no love. Foi. Só no love. Agora é a Hebe Camargo, hein? A gente tem que sair voado, meu irmão. Caraca, achei ele. Por onde? Por aqui? Pegou. Sua bieda. Vamos para aqui? Caraca! Tem muito, hein? Não! 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 A gente vai ter que correr! Tem muitos! Eu te surto! Corre! Por aqui! Por aqui! Espera! Espera! Ah! 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 Estão! Sem dúvida! A questão é pra onde a gente vai! Acho melhor sair do Value Flamengo. Dá pra correr até a cabana. Eu não tenho outro plano. Temos que avançar o que acontece. Vamos ver o monstão. Abre a porta ali! Vamos lá! A gente tem que correr. Lá em cima! Uma janela! Vai ser a nossa saída! Vem algum jeito de subir ali? Aqui! Usa isso! Ei, garoto! Empurra-os pra cima do carrinho! Eles estão entrando. Eu vou levar a côncavo até a janela. Não deixe-os infectados chegar... Boa, Jor. Boa, pegou ele. Cuidado! O que é que eu acima ele? Eu resumo. Essa bandeira é desinfectada. A sua esquerda! Cuidado! Alguém está tentando. Não! 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 C*** até montar! Não vou parar, não vou parar! Não vou parar! Não vou parar! Pronto! Para o que você luta! Caraca, muito Caraca, hein Hebe Camargo Sai voado, sai voado E essa aqui Quando eu tinha 12 anos Eu achei um skate E eu tentei subir nele E ele escapou dos meus pés Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca O amor é lindo, hein Tá A queimadura química Eu mesma queimei Ela não vai acreditar Ela não acreditou, não A história é verdade, porra A minha história é verdade, porra Que é uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda É o Jesse Espera, espera aí Espera Espera aí um segundo Mas que Vira pra lá O que você tá fazendo? O ex dela Era pra você Tá na patrulha Tá caindo a maior nevasca Isso é maconha? O ex dela vendo A relatão Com a Ellie É, tem que ir atrás do Joey Eu tava procurando os cavalos E vi umas luzes Vai ver, eles voltaram pra cidade Sem trocar de turno Sem chance Quais partes da região Você a cobriu? Pouca coisa Vamos se dividir Cada um vai pra um lado Dá pra cobrir tudo em poucas horas Não quero você sozinha Não sabemos como tá lá fora É, e se precisarem de ajuda Tá, eu vou pro oeste Dina pega o sul E você fica com o leste Mas fica ligada, tá? Tá Galera, quem for novo aí, ó Seja muito bem-vindo Se inscreva aí no canal Ativa a notificação Se gostar Beleza? Deixa o like aí, hein Ah, ficou muito, hein Ah, ficou muito, hein Vamos lá Vamos lá Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Boa essa parte aí vai ser triste Essa parte aí me deixa triste pra caramba Quando a gente descobriu o nome E ele salvou ela hein Filha da mãe Me larga, me larga Sacanagem Joel Miller Joel Miller Quem é você? Adivinha Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso Sacanagem Não se mexe porra Porra Merda Podem soltar Seu velho idiota Seu fim não vai ser raio Essa vai doer hein Nossa Joel Donny Oh merda Como eu chego lá embaixo Tá Estrela É galera Vou terminando aí Mas amanhã se Deus quiser Eu vou tentar Entrar amanhã Pra terminar a parte 2 aí Beleza? Então Um abraço pra todos aí Obrigado aí Quem assistiu E Obrigado aí Quem for novo Se Assistir também né Se inscreva aí no canal Ativa a notificação Coloca o sino em todos Para eu perder A próxima parte aí Que eu vou postar E vai vir mais jogos galera Vai vir mais jogos pela frente aí Valeu Feliz ano novo pra todos aí Um abraço E até Valeu